Leo Santana foi a Maceió no estado de Alagoas para se apresentar no verão Maceió. Confira os melhores momentos. Maceió no estado de Alagoas 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 O flash do celular de vocês, por favor, pode ser? Vamos juntos, só homenagear a Ana Marina Mendonça Por gentileza, os camaradas Galera aí do fundão, até aqui na frente Liga o flash, põe em cima, põe em cima A lateral direita também, pra Marília, por gentileza Abre os braços e canta Aqui Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa Olha isso, meu prefeito Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Apaixonadinha, você me deixou Vem ficar perto da sua menina Apaixonadinho, você me deixou Você me deixou Apaixonadinho, você me deixou Vem ficar perto aqui do seu pretinho, Marília Pula, 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 pula Joga essa banda no chão Júlio MP3 Abre em OC10 Vai menina, vai menina, vai Acompanha o solinho Seu fofo vai no chão Mais um hit vai bater nesse verão Se você quer Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Tu fudeu meu coração E meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão Daqui foi Meu amor, não se vá Fica aqui no meu colchão E pra que fui Meu coração Tu fudeu meu coração Meu coração Quem gostou, bata a mão pra cima e bate palmas Se a gente não É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Tô na zona de peito Minha boca com a mão na minha duca Essa bebê provoca a bunda dela Puxa vem pesquisando Que eu tô gostando Ela é uma Não meu bem Vem sentando Gostou sempre Pai Vem jogando De lá Tio Vem Deslizando Pai Que eu tô gostando Ela me pede Meu bem Vem sentando Gostou sempre Pai Vem jogando De lá Tio Vem Deslizando Pai Que eu tô gostando Ela me pede E vem sentando Gostou sempre Pai Vem jogando De lá Tio Vem Que eu tô gostando Que eu tô gostando Tio Eu tô gostando Pai Vem jogando Tio Jogar